Fala galera que acompanha o canal, prazer em lapidar, você que ainda me acompanha, seja muito bem-vindo. Pessoal, no vídeo de hoje nós vamos entender melhor o significado da pedra ametista, beleza? A pedra ametista está fortemente ligada a uma energia protetora, vamos saber mais sobre o seu significado. Ela pertence à família da pedra do quartzo, a ametista é uma pedra preciosa de cor violeta, com viração para o lilás suave, que chama atenção pela beleza e por apresentar propriedades benéficas ao nosso corpo e espírito. Com o nome de origem grega, ametustos, que significa não intoxicar, a ametista é considerada um dos melhores cristais para a libertação de vícios. De acordo com a mitologia grega, a ametista é um nome que se refere a uma ninfa que foi transformada em um cristal transparente pela deusa da castidade para ser protegida do assédio do Dionísio, deus do vinho. Este, no entanto, não tendo o que fazer, mergulhou o cristal no vinho, o que lhe conferiu tal coloração violeta. Na Idade Média, a pedra era utilizada na fabricação de talismãs e amuletos mágicos para a proteção da castidade e sobriedade. Também era sinônimo de riqueza sendo utilizada para fabricar anéis, coroas e céticos. Segundo a astrologia, o cristal está associado aos signos de aquário, áries, sagitário e capricórnio. O significado da pedra ametista. A ametista é um cristal totalmente ligado à sabedoria, equilíbrio, proteção e vitalidade. Sua cor promove purificação do corpo físico e eliminação de qualquer malefício, além de garantir uma energia protetora e mudança de estado da nossa consciência normal para o mediativo. A pedra ainda fortalece as chakras superiores e a intuição. Dentro das suas propriedades, podemos destacar 1. Purificação do ambiente, 2. Canalização das energias negativas, 3. Proteção contra embriaguez, 4. Estímulo da memória, 5. Motivação, 6. Aceleração do metabolismo, 7. Fortalecimento das amizades, 8. Alívio das tensões mentais, 9. Estabilização do pensamento, 10. 10. Melhora dos problemas em insônia e ansiedade, 11. Auxílio na meditação e 12. Equilíbrio emocional e mental. Dicas de como usar. Durante a uma meditação, coloque a sua pedra ametista sobre a chaca frontal, sua testa, e deitando na sequência em uma posição confortável. Para se livrar das tensões, segure o cristal na mão esquerda que aproxima o coração, deixando que as energias tranquilizantes se envolvam. E como amuleto, você deve usar a ametista em acessórios para deixar perto do corpo, permitindo que atraia todos os seus benefícios. Atenção aos cuidados com o seu cristal. Por mais que seja uma pedra resistente, com nível de dureza 7 na escala mols, é preciso ter muito cuidado no manuseio. Evite o contato com produtos químicos, com artigos de limpeza doméstica. Para a sua higienização, é ideal utilizar apenas águas corrente e sal grosso, o que permite a energização. Por ser muito sensível às temperaturas altas, o cristal deve ser carregado com o sol da manhã, pelo tempo máximo de 5 minutos. Gostou de conhecer mais sobre as pedras ametistas? Então conte para nós aí nos comentários. O vídeo é esse aí pessoal de hoje, quem gostou deixa o like, quem não é inscrito no canal se inscreve e acione o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Valeu!